Então galera, já estou aqui com a doutora Daísa Veiga, na clínica Mais Sorriso Prime. Vamos aí dar continuidade no meu tratamento e hoje nós iremos abordar dois assuntos muito importantes da saúde bucal, que é a proflaxia e a raspagem. Então doutora, o que seria essa proflaxia? Renato, a proflaxia dentária é uma limpeza que deve ser realizada por um cirurgião dentista com produtos específicos, onde é possível remover placa bacteriana do esmalte do dente, que é uma película fina que se adere ao dente com resíduos de alimento. E só é possível ser removida através da proflaxia, que é feita dentro do consultório com o auxílio de um cirurgião dentista. Certo, doutora, e a raspagem? A raspagem, Renato, ela ocorre quando essa placa bacteriana não é removida e ela vai calcificando no esmalte do dente. E não é possível ser removida apenas com a limpeza comum ou com a escovação diária. Faz-se também necessário o uso de puretas, de ultrassom e jato de bicarbonato. Por isso a importância de ir ao dentista pelo menos duas vezes ao ano como forma de prevenção. Então é isso, galera. Vou deixar aqui o Instagram, vou deixar aqui o contato WhatsApp pra você chamar e fazer a sua consulta, agendar a sua consulta, tá bom? Fica comigo porque tem muitas novidades vindo por aí. Fica comigo porque tem muitas novidades no esmalte do dente. Eu sou humilde, mas eu sou uma pessoa boa. O que vale é isso. E ter fé em Deus e em Jesus pra vencer. Quem saça um dia eu posso chegar lá. Tudo é dependente de Deus e de Jesus. Quem dá é Deus, quem dá é Jesus, não é. Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda. E Jesus também. Amém, amém. E a mim também. Você é evangélica? Sou. É? De qual igreja? Católica. Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta? Mas sem ela eu não sou feliz. Tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa. Tenho medo de não conseguir. Quantas vezes eu vou... Amém. 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 Obrigado.